Olá Regina, boa noite, boa noite externa. Zuleika Gonçalves, seja bem-vindo, é a sua primeira vez aqui conosco, Zuleika. Regina e Estela estavam na aula de hoje, das 5. Não diga Zuleika, essa é a primeira vez, boa noite Zé Lula, e Estela o que achou da abordagem? Boa noite Zé Lula, Zé Lula estava na aula das 5 hoje, sou muito teórico, muito bom, obrigado. Marilena, boa noite, boa noite, bem-vindo, aqui no Instagram sim, porque você perguntava no Facebook. Então, a aula ficou gravada, daqui a pouco eu vou colocar na rede de confiabilidade, no grupo de dígitos tibetano, a gravação da aula. Se puderem compartilhar, se já fez, tá bom, seja bem-vinda. Então, Regina, foi uma aula teórica com uma pequena prática também, mas sobre o Emulabanda, Udjanabanda, Jalandarabanda e Kapalabat. Ah, tá, você esteve no começo da pandemia, né? Então, nós continuamos até hoje, Zuleika. Eu acho incrível isso. Até hoje continua a prática diária. De um mês para cá, passou a ser uma vez por dia. Até então era duas vezes ao dia. Nós encerramos a prática da manhã, só temos agora, às oito da noite. E tem um porquê. Daqui a pouco, em janeiro, está previsto a viagem, a minha viagem no motorhome, a de vir na expedição pela paz, para o norte do país. Então, de manhã, às dez horas da manhã, é um horário que provavelmente vai estar na estrada. E, por isso, já passamos para o horário de oito da noite. Oito da noite, eu acho que vai ser possível manter a noite, porque é oito da noite, eu não pretendo estar viajando. Eu pretendo estar parado em algum lugar. Então, ficou duas vezes por dia até agora, até mês passado. Aí, mês passado, eu viajei. Nesse mês, né? Eu viajei, aí nós passamos uma vez ao dia. Oito horas da noite. Nesse período que eu estava viajando, oito horas da noite era o horário Brasil. O horário lá onde eu estava era meia-noite. Foi um desafio para mim. Me sustentar acordado até meia-noite, todos os dias, de domingo a domingo. Eu não costumo dormir tão tarde. Mas me mantive acordado. Todo mundo ia dormir, eu ficava lá acordado. Às vezes, dava uma cutiladinha. Mas meia-noite, que era oito horas da noite aqui no Brasil, eu estava lá firme e deu tudo certo. Foi bom. Foi um desafio para mim, que foi sustentar a praia, de poder honrar o compromisso. Foi bom. Então, vamos vibrar o om três vezes. Daria-se. Inspira. O om. O om. Namastê. Boa noite a todos. Possamos ter uma boa prática, uma vivência de paz e de amor. E abrimos com a oração védica. Oi, Luciana. Então, tenha um bom retorno, Zuleika, que possa estar presente em todos os dias. Uma oração védica. Que ambos sejamos guiados e protegidos. Que juntos possamos progredir e alcançar esplendor espiritual. Por meio dos nossos estudos e pratos. Que nenhum vestígio de descontentamento ou perturbação contamine nosso relacionamento. Ainda trazendo os comentários sobre o processo da mentoria. A mentoria onde nos caminhamos juntos. que se chama da busca à manifestação da paz. Nós já falamos que a paz não é algo que se busca. Enquanto se busca, não se encontra. O caminho para reconhecimento da paz é o apaziguamento da mente. O administrar o estresse, não pelo enfrentamento, mas pelo abrandamento do estresse. E conhecer o mecanismo para que possa deixar de resistir e deixar de tentar se livrar. E passar a reconhecer dentro do estresse aquilo que é inevitável e que tem seu motivo e que tem sua razão nobre. Que nos leva a reagir e assim preservar a vida, assim como o sofrimento tem sua razão nobre. E quando nós aprendemos, nós deixamos de tentar simplesmente nos livrarmos dele, mas honrar o sofrimento e com isso diminuir resistências. E ouvimos o conto é maléfico, da hostilidade. Boa noite, caro mundo. Dentro desse processo tem dois caderninhos que são muito importantes. E um deles, a neurociência já reconhece o valor, que é da gratidão. Então, ter um caderninho que possamos descrever aquilo que somos gratos pelo dia. E também um caderninho que acompanha da gratidão, da generosidade. Poder reconhecer a generosidade para conosco, da sociedade para conosco, das pessoas para conosco. Isso tem um valor imenso, que acaba nos estimulando, estimulando a própria generosidade. E quando nós somos capazes de ter uma vida faltada na generosidade, isso nos traz sentido à vida. E a paz fica presente, reconhecida, intensa. Então, esses são mecanismos de grande valor. Pense sobre, no seu dia, o quanto de generosidade você recebe. Se você come pão, aquele pão quentinho da padaria, aquele padeiro acordou de madrugada, amassou a massa, botou no forno. Mesmo que hoje seja tudo automatizado, esteja o momento para ele dedicar. E com a vontade de que você possa saborear aquele pão quentinho. Enfim, é muito importante que possamos reconhecer como a generosidade está presente na nossa vida. Então, hoje, sobre mais uma perlazinha da mentoria, era sobre esses dois caderninhos que devemos tornar presentes na nossa vida. A gratidão e a generosidade para conosco. Que isso possa servir de incentivo e inspirar nossos corações e nossas mentes a que sejamos também generosos para com os outros, de maneira incondicional. A palavra incondicional é muito importante. Então, vamos à nossa prática. Vibramos o OM 21 vezes, como introdução da prática meditativa, seguida da prática da meditação propriamente dita. Acomode-se na sua postura. Assuma o Aspen, aquela postura firme, elegante, confortável. Deixe o mundo lá fora, as preocupações, os afazeres. Sim, é tudo real. Tudo que acontece aí fora, em torno de você, é real. Mas o que acontece nesse mundo, nesse universo interior, é tão real quanto que você possa tornar familiar a você. O que acontece da pele para a vida. E sabe, é uma temperatura agradável. Tudo acontece de maneira, dentro de uma ordem, de uma harmonia. Quando você começa a habitar, esse mundo interior, é um voltar para a casa. É um reconhecimento da paz. O que permite que você visite o mundo. Visite o mundo levando bondade amorosa, gentileza. Mas é importante que você conheça você, o seu interior. E também, essa mente inquieta, agitada. Então, não negue, não rejeite nada. Apenas se distancie um pouquinho da sua vida. De toda essa agitação, essa inquietação. E apenas se envolva com a praia. Repite o on, repetindo o on e sentindo. Desfrutando de cada amor. Então vamos juntos, inspira. Aum. 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 podem definir, é um estado atemporal, mas nós criamos condições favoráveis, os pilares que utilizamos são três, o Asam, o Kachahara, quando você se retira do mundo, recolhendo as obras dos sentidos e passando a habitar o universo, utilizando instrumentos de percepção interno, como esse instrumento que possibilita você se perceber, se localizar, sentir os seus pés, saber onde estão os seus pés, suas mãos, seu corpo, sem que seja necessário olhar para ele, há um instrumento interno de percepção, esse instrumento que lhe possibilita contemplar, observar, que não é através dos órgãos sensorial, tão parte rara, o recolhimento dos órgãos de sentidos, possibir, você utilizar, reconhecer, aperfeiçoar a percepção entre os órgãos, sentir o que acontece na fé, mas ainda assim a mente fica solta, então pratique dada na concentração, retire sua mente desse lugar de devaneios, fantasias, ruminações e direciona para Deus, utilizando a respiração, como ferramenta de direcionamento da nossa âncora, mesmo no mar agitada, mesmo no mar agitada, nos mantém firmes, estados, então mantenha sua mente firme, serena, registrando, simplesmente, o fluxo de energia. da respiração, esse movimento de expansão e repressão, a dança cósmica do universo em em você, a expansão que faz com que o ar, a energia sagrada do universo chegue até você, no momento da expansão, o ar é convidado ainda, no momento da retração, o ar é a energia que faz com que o ar, a energia sagrada que é em você, elevada ainda, a sociedade, as pessoas. E isso acontece, mesmo que você não faça nada com que o ar, aquete a sua mente, mantenha a sua mente e a sua mente que está com que o ar, aquete a sua mente, sempre em você, Sejam bem Movindo, em um estado de admiração, de comprodeção em você, a착a-versão em você, dispõe do fluxo da resposta, quando a mente aquece ao reconhecimento da paz interior. Quando você habita a sua morada da paz para a chama, a morada da paz em seu coração, se estabeleça na paz que é a nossa. Não tenha ânculo com a mente firme, para que o vento aval das inquietações, dos pensamentos incessantes, não te leve para longe da sua morada da paz. Mantenha a mente firme, registrando a entrada dessa vida. De uma maneira assim, firme, sereno. Amém. 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 e a saída sou am eu sou sou am Amém. 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 Respira fundo. Sinta sua respiração. Sinta o momento presente. Desfrute do momento presente. Que todos os seres possam ser felizes. Possam viver em paz e tenham saúde. Que possamos. Serem instrumentos. De bem-estar e paz para todos. Passarmos a nos inspirar. A sermos bondados. Generados. Contribuir para que todos os seres possam ser felizes. Amém. 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 muito interessante. Mas eu queria dar notícias para vocês com relação à divina. A divina está na fase de... Ontem eu me reuni com um engenheiro elétrico, amigo meu, amigo meu do colégio São José, lá de trás. Então nós fomos amigos lá, nós tínhamos 15 anos, 14 anos, 15 anos, estudamos juntos no colégio São José, aqui no Rio de Janeiro, Marista São José. E ele vai me dar o suporte no planejamento e na instalação da placa solar, da energia solar da divina. Então estou nesse momento. Nós dois vamos fazer tudo. Espero, espero que seja assim. Tudo é uma aventura. Essa história da divina expedição pela paz, a aventura é o tempo todo. Então, e agora eu queria compartilhar com vocês e confessar com vocês. Nesse momento eu não sei como fazer uma campanha. Vai ter um curso. eu estimo, ainda não estamos com o orçamento fechado. Estimamos em torno de 3.500. Mas não tenho orçamento feito. Eu não tenho a menor ideia como fazer a campanha. O que foi mais difícil para mim nesse processo todo foi aquela campanha para arrecadar o dinheiro, para poder comprar o motorhome. Que foi muito bem, mas foi um grande desgaste psicoemocional para mim. E talvez esteja chegando um outro momento de começar uma outra campanha. Mas eu me sinto num momento diferente. Eu não sei ainda como fazer isso. Agora que eu notei que estou sem microfone. Eu não sei ainda como fazer isso. mas estamos. Ontem eu me reuni com ele e já começamos a dar andamento no projeto. Já vimos qual é a necessidade de duas placas solares. Aí hoje eu... Agora eu tenho pesquisas a fazer. Porque é necessário uma geladeirazinha. Período de muito calor. Norte do país. Então... Então daqui a pouco eu vou trazendo novidades. Amanhã eu vou receber a importante visita do Jordan para conhecer... Ele veio dos Estados Unidos passar uns dias com a mãe que está fazendo 92 anos. Aí vai vir aqui conhecer a Divina. Vai ser uma alegria recebê-lo. Então estamos assim. Continuamos. É importante que saibam que todas as atividades são gratuitas. Mas que minha única fonte de renda é a contribuição solidária. Que é sempre impressionante. Mas vem diminuindo. Está ficando difícil de honrar com as contas. O que não significa que vai passar a ser cobrado o trabalho. Enquanto eu puder manter o trabalho gratuito. Vou manter o trabalho gratuito. Porque... A contribuição solidária para mim tem um aspecto educacional. De educação. Eu tenho como uma intenção de ser um educador para a paz. Um educador para a paz passa pelo levar a pessoa a experienciar o que é viver a generosidade. Então incentivar vocês a terem uma relação pautada na generosidade faz parte desse processo. E dar acesso às pessoas. Independente. Oferecer o que eu tenho de melhor e de mais valioso. Sem olhar... Sim, é o mesmo. É oferecer o que eu tenho de melhor e mais valioso. Sem olhar o que eu recebo em troca. Não é o que eu recebo em troca que faz com que eu possa oferecer. Eu preciso oferecer com total liberdade. Incondicionalmente. Isso. Enquanto eu puder, eu vou manter isso. Então, queria compartilhar isso com vocês. E vamos à leitura do livro. Já participei, mas tempos atrás, certo? Olha, Zuleika. Eu estou falando isso, mas é opcional a contribuição. De fato, verdadeiramente é opcional. Não precisa contribuir para estar aqui presente. Agora, também é um fato real. Também é um fato real que é a minha única fonte de renda. De onde sai o meu sustento. Esse é meu trabalho. Tenho zerado, certo? Não entendi. Não se preocupe, não se preocupe. Eu estou falando isso, mas não se preocupe com contribuição. Aquele que pode, contribui. Aquele que pode e que acha que deve, contribui. Esse que contribui, viabiliza o meu sustento, viabiliza a participação daqueles que não podem e viabiliza a participação daqueles que não querem também. Porque mesmo se você não quiser contribuir, você tem direito de participar. Então, todos são muito bem-vindos. Não me interessa se você está contribuindo, se você pode contribuir ou se você pode e não quer contribuir. que todos são bem-vindos da mesma forma, de maneira igualzinha. Que todos possamos exercitar o tempo todo o amor entre nós, que se sobrepõe a qualquer outra coisa. Ok? Fique tranquilo. Você que está chegando hoje ouviu isso, porque há muito tempo eu não falava sobre o financeiro. Vamos à leitura. O capítulo de hoje é despedida. O último adeus do encontro deles. Dalai Lama com arcebispo Desmond Tutu. É uma foto preta e branca, eu acho que não dá para ver, mas está aqui o Dalai Lama, Desmond Tutu dentro do carro, Dalai Lama na janela reverenciando Desmond Tutu. Na manhã seguinte, aconteceu uma breve sessão final. Tínhamos que seguir para o aeroporto cedo para levar o arcebispo para outro funeral de um amigo querido. Tantos dos grandes homens estavam nos deixando. Sentamos-nos novamente sob as luzes cálidas que nos envolveram durante a semana e ligamos os microfones. Pensei em como o arcebispo era aos 80 anos e como agora o Dalai Lama se juntava a ele na nona década de sua vida. Estávamos todos pensando na celebração de aniversário do dia anterior na escola e como aqueles dois anciões compartilharam sua sabedoria, obtida a duras penas com os alunos e encontraram esperanças na próxima geração. Todos nós recebemos uma transmissão dos nossos exemplos de vida e mentores. e todos nós passamos isso para frente, para aqueles que vêm depois. Esse era o objetivo do nosso projeto Juntos. Eu estava sentado em frente ao arcebispo e olhando diretamente para o rosto lindo e amoroso que se tornara tão familiar durante a última década de colaboração e amizade. Ele se tornou um segundo pai para mim e um mentor adorado. Pensei em sua luta contra o câncer de próstata e como a doença estava respondendo devagar a nova rodada de drogas experimentais. Isso é importante, sabe? Tudo isso aconteceu em momentos sensacionais. Esse livro, para mim pelo menos e acho que para vocês também, trouxe informações de uma profundidade, de uma leveza e de uma beleza incrível. Tudo isso aconteceu em duas pessoas idosas com o arcebispo Desmond Tutu num câncer de próstata que retornou. Então, não é o sofrimento que impede o contentamento, a bondade, a generosidade, a alegria. Não devemos deixar que nos roubem todos esses elementos e que fiquem simplesmente mergulhados absolutamente no sofrimento. Que o sofrimento é inerente à vida. Se você ainda não sofreu, vai sofrer. Mas que o sofrimento não lhe tire ainda assim a capacidade do contentamento, da alegria, da bondade. Estávamos preocupados com o tempo que ainda teríamos conosco, que ainda o teríamos conosco, o arcebispo. Não apenas aqueles que os conheciam e o amavam, mas o mundo inteiro, que ainda precisava dele e de sua voz moral. Os médicos restringiram muito as viagens do arcebispo e ele dissera, certa vez, que não viajaria para fora da África do Sul novamente. Isso tornou sua decisão para vir para Dharamsala ainda mais extraordinária e difícil de ser repetida. Como o governo sul-africano não concedia um visto de entrada ao Dalai Lama, nós todos sabíamos, principalmente eles dois, que aquele talvez fosse a última vez que eles se veriam. A morte, como o arcebispo nos lembrou, é inevitável. É como a vida deve ser. Ter um começo, ter um meio, ter um fim. É esse ciclo que torna a vida preciosa e bonita. Todavia, isso não diminui a tristeza por aqueles que perderam alguém que amam. Por que você está com uma expressão tão solene? Perguntou o arcebispo. Estou refletindo, respondi. Sobre o nosso encontro, está chegando ao fim. Tudo tem um fim. Depois da oração usual do arcebispo, começamos a nossa discussão pela última vez. Arcebispo, Vossa Santidade, que incrível contentamento e privilégio foi participar dessas conversas para preparar o livro Contentamento. Hoje teremos apenas algumas perguntas finais. Uma que recebemos foi Por que acham importante escrever Contentamento agora? E o que esperam que ele faça para os leitores em todo o mundo? Você obviamente espera, disse o arcebispo, usando a terceira pessoa, como costumava fazer. Que possa ser um agente para ajudar os filhos de Deus a usar sua herança para que tenham uma maior satisfação e possam se tornar o que deveriam ser. E você espera que eles percebam que isso acontecerá para todos eles, se forem generosos, se forem compassivos, se forem afetuosos. É quando, sem pensar nisso, você ajuda alguém que está em uma situação de menos vantagem. Quando você é gentil com alguém e faz coisas que animam os outros, você acaba tendo contentamento. Receitinha de bolo. Vou reler. É quando, sem pensar nisso, você ajuda alguém que está em situação de menos vantagem. Quando você é gentil com alguém e faz coisas que animam os outros, você acaba tendo contentamento. Então, não é só quando você ajuda os menos favorecidos. Isso é importante que você ajude os menos favorecidos. Mas também é quando você é gentil com alguém. Isso independe se é menos favorecido ou mais favorecido que você. A gentileza não está vinculada ao certo. Quando você é gentil com alguém e faz coisas que animam os outros, você acaba tendo contentamento. No dia anterior, no Tibetan Children's Village, o arcebispo respondera a pergunta de uma das crianças, dizendo Se pensarmos que queremos conseguir contentamento para nós mesmos, descobrimos que essa visão é muito limitada e não dura muito. O contentamento é realmente uma recompensa de se buscar dar contentamento aos outros. Quando você demonstra compaixão, quando demonstra afeto, quando demonstra amor pelos outros, faz coisas pelos outros, de uma forma maravilhosa, você tem um profundo contentamento que não consegue demonstrar de outra forma. Não dá para comprar com dinheiro. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas, se só cuidar de si mesmo, posso apostar o meu último tostão que você não será feliz nem terá contentamento. Mas, quando você é afetuoso, compassivo, mais preocupado com o bem-estar dos outros do que com o seu, maravilhosamente, maravilhosamente, você, de repente, sente um brilho cálido no coração, porque você, de fato, enxugou as lágrimas de outras pessoas. Por que agora? Continuou ele referindo-se à segunda parte da pergunta. Vamos deixar isso para amanhã. E eu tenho uma pergunta a te fazer. O que que te impede de fazer os outros felizes? De fato, concretamente, o que que impede que você seja afetuoso, afetuosa, compassiva, mais preocupada com o bem-estar dos outros do que com o seu? Por que enxugar as lágrimas dos outros, das outras pessoas? O que, de fato, nos impede? Não tem nada que, de fato, nos impede. Eu reconheço e realmente eu sinto em mim, isso eu sinto em mim, o que me impede é porque eu não tenho maturidade. Pouco pratiquei, então sou inexperiente. Quando nós somos inexperientes em alguma coisa, tudo é um pouco difícil, mas logo que ganhamos experiência fica fácil. Agora, de fato, realmente, não há nada que nos impede de praticarmos a generosidade, a bondade, enxugar as lágrimas dos outros, se preocupar com o bem-estar dos outros. não tem nada que nos impede. Nada, nada, nada. E nem custa nada. Até porque o dinheiro não compra. você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas se só cuidar de si mesmo, posso apostar meu último tostão que você não será feliz nem terá contentamento. Então não é uma questão financeira. O dinheiro precisa circular, ele precisa viabilizar o bem-estar dos outros. Ele é um grande instrumento para viabilizar o bem-estar do outro. Sim. E é isso. Acho que podemos pensar, pautar a vida para gerar bem-estar no outro, felicidade no outro, acalentar o coração do outro. Nossos problemas não têm solução. Nós não conseguimos solucionar nossos problemas. E nem precisamos solucionar os problemas de ninguém. Nós podemos ter um relacionamento generoso, amoroso, bondoso. Todos esses talentos, essas aptidões, que não nos custa nada e que não diminui nada. Sabe de uma coisa? É... Compartilhar amor, bondade, generosidade. É como você ter um cotoco de vela na mão. Enquanto tiver vela para você acender, você pode acender sem gastar nada. Nem um pouco a mais a sua vela. Ela vai queimar no mesmo tempo. Se você proteger ela e guardar para você, ou se você acender dez mil velas, ela vai queimar no mesmo tempo. Então não precisamos economizar bondade, generosidade, amor, todas essas coisas. Porque não nos gasta. Pelo contrário, nos traz. Quando nós... Com aquele cotoco de vela, que se eu ficar com ela na mão, ela vai queimar em 15 minutos. Se nesses 15 minutos eu acender quantas velas eu puder, a luz vai só crescer. Apesar da vela continuar na mesma intensidade, queimar no mesmo tempo, ela vai se esgotar nos mesmos 15 minutos. Se eu guardar só para mim, ou se eu acender quantas velas estiverem próximas de mim. Mas se eu acender muitas velas, a luz vai aumentar muito. E é assim com todas essas coisas. Eu sempre gosto de pensar nisso. Mas sim, para mim é muito difícil. Eu não sei como enxugar a lágrima dos outros. Eu não sei muito bem o que fazer para ser afetuoso. Eu não sou uma pessoa muito afetuosa. Gostaria de ser uma pessoa muito afetuosa, mas não tenho experiência. Tudo bem, não é um defeito. É simplesmente porque ainda não fez parte. Apesar... Faz parte, mas ainda precisa praticar, praticar, praticar. E olha, teoria não serve. É só a prática. E é uma aventura que não tem perigo, não tem risco. Ao contrário, nos fortalece. E gera uma estranheza pela nossa inexperiência. Simplesmente pela inexperiência. Que possamos praticar, 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 praticar. Praticar. Namastê. Hoje o caboclo falador está aqui. Sobre mim. Sejam felizes. Sejamos bondosos. Sejamos felizes. Seja bondoso. Seja feliz. Seja feliz. Cultive contentamento. Até amanhã. Uma boa noite. Namastê. Beijo no coração de todos. Que a generosidade possa pulsar e emanar de mim e de todos nós. Tchau. Eu que agradeço. Beijo. Vou botar a gravação. E se puderem compartilhar a gravação da aula de hoje, Eu acho que é legal. Se gostarem, quiserem compartilhar. É lógico. Namastê.